Fala galera do YouTube aqui com vocês Sirius a mais uma vez sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal dessa vez e um vídeo de aviso eu não gosto de fazer vídeos de aviso vlog sei lá essas coisas porque eu prefiro trazer detonados e gameplays para vocês mas enfim é o seguinte galera para quem não sabe eu já tô com o canal não vou chamar secundários o novo canal meu que é o Sirius a multiplayer que esse aqui e vou trazer aqui gameplays de multiplayer de corrida essas coisas para deixar o canal detonado só para detonado mesmo entendeu aí vai ser acho que assim que abrir as live streams vou fazer tudo pelo outro canal então se você gosta de multiplayer de co-op essas coisas de jogos de corrida é para ter fio de três vai ter coloque de black ops 2 vai ter moda no pé 3 é eu no futuro vai ter crises 3 multi ter também o detonado vai ficar por aqui mas o multiplayer vai ficar no canal secundário beleza então se você quer assistir vídeos desse gênero primeiro vou pedir para você clicar aqui nesse link que vai te levar direto para o meu canal novo e vamos nos divertir juntos beleza galera valeu falou abraço e até a próxima